Canta, Roberto! Eita, tempo bom! Tempo da Jovem Guarda! Olha aí, deixa eu ver aqui, quem é essa aqui? Boa tarde, Cirilo! Olha, mandamos um abração para você, Cristina e Aline de Bacabeira! Legal, Aline! Um beijo pra vocês! Olha, tem uma promoção aí que o Yarlene mandou aí para as pessoas que amam o Lebaron! Não, não é 30 não, não é 30, é 50, é Black Friday, né? Ah, mas aí está 30, é 50, não é isso? Ó, sexta, sábado e domingo é um Black Friday! Sexta, sábado e domingo, se você for a uma das suítes temáticas do Hotel Lebaron, você vai ter 50% de desconto! 50, olha aí, ó! Suítes, aeroportos, são várias suítes! Agora, se eu não me engano, produção, ele disse que nós podemos... Hoje é quarta, amanhã, que a gente passe a sortear! Conversa com o Yarlene! Quantos, Yarlene? Quantos podemos sortear de cortesia aqui, fora os 50%? Dois ou três casais, como é que é? Manda resposta aí para a gente sortear! Vamos lá! Vai ter sorteio aqui! Ah, e vai ter um sorteio já que eu esqueci! Espera aí! O Anderson assistindo você no Bar da Bibi, em Campina, São João Batista, na Campina, rapaz! Que legal, cara! Olha, produção, mais um óculos da Exótica Diniz, viu? Atenção, eu devia ter dito no início do programa, temos que sortear agora mais um óculos da Exótica Diniz. Atenção, atenção! Se você tem um filho, uma filha, um enteado, uma pessoa que mora com você, até 12 anos de idade, está com problema de vista, quer ganhar um óculos de grau, quer? Que não é barato? Mande aí, a primeira pessoa que tiver uma idade até 12 anos vai ganhar um óculos da Exótica Diniz agora aqui no programa do Zé Cirilo, que não é barato. A pessoa vencedora é encaminhada à Exótica Diniz, segue para fazer o exame com o doutor Humberto, né? Doutor Carlos Humberto, aí o óculos é entregue em pouco tempo na Exótica Diniz. Está valendo agora! O primeiro que ligar até 12 anos vai ganhar um óculos de grau da Exótica Diniz. Está valendo aí! Vamos lá! Deixa eu ver aqui! Boa tarde! Manda um alô para a galera da Cidade Operária, Dalila Boas! Pois não, Dalila! Atenção! Vamos aqui a nossa mais doce, cara! Olha, hoje eu falei com a Renata, minha amiga Renata, um abraço da Dona Maria Ferreira, rapaz, está todo mundo esperando. Olha a dica aí! Olha a dica aí! Pega atenção! Se liga na dica! Olha aí! E aí, vamos aproveitar que hoje é feriado e seguir essa deliciosa dica fitness! Ó, esquema de colho de coco! Se liga nos ingredientes! Ingredientes! Uma colher de sopa, pencheco, coco ralado, tudo é feito com o quê? Adicione todos os ingredientes, tudo fica a dor, exceto o coco ralado! É como a água mais doce! Rapaz, agora sabe, produção da oficina, que está lá na litorânea, viu? Para ver aí que todo mundo vai estar de mais doce na boca, assim, ó! Todo mundo vai estar! Já estamos no aquecimento, meu amigo! Dia vinte e quatro! Vai rolar muita coisa bacana na Praça dos Pescadores, Praia de São Marco, com apresentações físicas, atrações musicais, presenças confirmadas e muito mais! E aí? Já está se aquecendo? Nós vamos lá, produção! Ah lá! Vamos lá! Vamos lá! Mar doce! Todo mundo com mar doce, todo mundo vai ficar, ó! elétrico, cheio de vida, né? Não? Vamos lá! Deixa eu ver quem mais vem aí! Vamos lá, deixa eu ver quem mais! Boa tarde! Manda um alô para São João dos Pato! Olha, São João Batista da Baixada, São João dos Pato lá, dá no sertão, né? Depois do sertão é muito longe, rapaz! Vai fronteira com Piauí! Eita, difusora que bomba, né? Não? Eu quero transacionar também! Então vamos transacionar! Vou convidar para você, ó! Transacionar comigo! Joga no ar! Vamos lá! Olha, veja aqui! Aventureiro de 71 anos quer cruzar Atlântico em um barril! 71 anos, é? 71 anos! Tá legal! Que hoje a idade média do brasileiro é 75, né? Ainda é um meninão grande! Joga no ar! Vamos lá! Não há idade para a aventura! Jan-Jag Savan, de 71 anos, quer tentar atravessar o Oceano Atlântico dentro deste barril! O objetivo pode ser para provar que ainda posso! Tenho uma filha que ainda é jovem, então não posso me dar o luxo de ser avô! Não posso me permitir de ser papi ralange! O barril é feito de madeira multilaminada para suportar o impacto das ondas. A embarcação partirá em meados de dezembro das Ilhas Canárias para chegar em aproximadamente três meses a Barbados ou Guadalupe. Este é o meu escritório. A minha direita de este bordo é o quarto, a cozinha ali e aqui a oficina atrás da sala. A viagem será estudada por oceanógrafos que vão analisar as correntes marítimas que conduzirão o barril. Jan-Jag levará consigo um telefone via satélite, comida, um arpão para pescar e um dessalinizador de água, além de algumas garrafas de vinho para celebrar o Natal e seu aniversário de 72 anos em 14 de janeiro. Legal, né? Manda um alô para Nenei Caduça. É só irmos do bairro da Fé em Deus. Que legal! Atenção, quem vai ganhar o óculos de grau, Dote Cadiniz? Vamos lá! Estamos esperando a primeira pessoa até 12 anos, viu papai e mamãe? Crianças até 12 anos vão ganhar um óculos de grau. Se tiver precisando, tem que ter no máximo 12 anos. Vamos ver quem vem primeiro aí. Mande um alô para todos aqui da Vila Palmeira. Olha a moça bonita! Que legal! Cadê aqueles canicoso do doutor Ayrton Motaparga, né não? Os cachorros de guarda vermifugados, vacinados, né não? Tudo muito lindo. E é um cão de guarda, o cachorro é o amigo que você tem. Tá aí o telefone? 812-4823-823-0583. São filhote de canicoso italiano com pedigree, nascido em 2 de setembro. Sendo vacinado, formigado. Então você liga aí para falar com o doutor Ayrton. 811-12-4823. Se tiver algum filhote, né não? Quando você fala do doutor Ayrton, lembra de quê? Da malharia de 30 anos de credibilidade e respeito do Maranhão. Só tem um nome que todo mundo sabe. Malharia Vitória. Tá chegando o carnaval, abadá, camisa personalizada. É aí, ó. Malharia Vitória. Uma empresa com mais de 30 anos de sucesso no mercado de malharias. Na Malharia Vitória, você dispõe de uma linha completa em uniformes escolares, profissionais, linha esportiva, abadás e muito mais. Passamento que cabem no seu bolso. Malharia Vitória. Padrão em qualidade. Telefones 988-44-6445, 3236-3927, 3236-2130. Malharia Vitória. Padrão em qualidade.